Oi, tudo bem? O filme a passar na tela quente em 2019 é XX Reativado. Ele que tem um autor de Veloz e Firoz, Vendizel, XX Reativado, é o terceiro filme da franquia. É um filme de 2017, é um gênero ação. O primeiro filme foi o XXX1 e o XXX2, e esse é o terceiro filme da franquia XXX. Vendizel, um dos atores mais famosos no mundo de filmes de ação. E esse é o filme que eu passei na tela quente em 2019, XX Reativado. Se você gostou, curte aqui um canal que tem que ter fã de filmes e séries, e até a próxima. Semi, Oscar Smith, um dia a dia de dois irmãos gêmeos. Toda história de um super-herói, precisa de um herói, um de vilão. É um de um vilão. Então tá. Eu, Oscar Smith, vou ser o super-herói. E o meu irmão Sem, vai ser o vilão. É isso. O Sem vai ser o vilão, eu vou ser um herói. Um herói que ajuda as pessoas, os animais. É isso. O que eu vou ser o vilão? Você vai ser o vilão da minha história. Você vai ser o super-herói. Bom, toda história precisa de um vilão. Eu vou ser, eu excluí você. Porque sim... Tem que ser logo eu... Seu vilão. Pelo menos... Meus poderes vão ter a cor. Seus poderes... Azul, né? Pode ficar com poderes azuis. Meus poderes vão ser vermelhos. Que pola mais linda. Só por isso. Só por me transformar no vilão. Então eu vou ser um vilão e tal. Agora... Fim do primeiro episódio. Só o final do primeiro episódio. Sem o Asuka e Smith. Já que sempre eu vou ser um vilão... Vão ler. Vou ler. Vou ler fazer alguma coisa. E convidar o pai mesmo? Vou descobrir. E convidar o pai mesmo? Vou descobrir. E convidar o pai mesmo? E convidar o pai mesmo? Eu não e sei. Quem não é o pai mesmo? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto